Música Cara aluno, cara aluna, agora nós teremos a nossa videoaula e é com muita alegria, com muita satisfação que eu estou aqui dialogando com vocês e gostaria que vocês ficassem muito à vontade durante esse período de diálogo Esta videoaula tem como tema central o eixo diversidade cultural e inclusão social numa perspectiva pós-colonial Então nós iremos conversar nos próximos instantes sobre esses dois conceitos, essas duas categorias A categoria diversidade cultural, a categoria inclusão social, que são as duas categorias centrais da nossa disciplina e fazer alguns diálogos, algumas análises, algumas reflexões a partir de uma perspectiva pós-colonial O processo de planejamento desta videoaula me provocou muitas reflexões Reflexões que me fizeram pensar estas categorias, diversidade cultural e inclusão social E tudo aquilo que compõe o seu entorno, tudo aquilo que cerca essas duas categorias O que está circunscrito, portanto, quando pensamos diversidade cultural E o que está circunscrito quando pensamos inclusão social Neste movimento, nestes deslocamentos, eu me propus fazer uma inflexão Nesta inflexão, eu me senti motivado a terceir relações entre essas duas categorias dialogando com os estudos culturais, com os estudos pós-coloniais, como eu já disse anteriormente É para nós iniciarmos efetivamente essa nossa conversa, esse nosso diálogo Eu trouxe uma epígrafe, que é um fragmento do pensamento de Paulo Freire, que diz o seguinte Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que Por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição Uma tomada de posição, decisão, ruptura, exige de mim que escolha entre isto e aquilo E como já nos ensinou Paulo Freire, educar é um ato político Educar nos exige ruptura, nos exige posição e muitas vezes escolher entre isto ou aquilo Nessa perspectiva, nessa compreensão de entender o ato educativo como um ato político Eu vou convidá-los a pensarmos diversidade cultural e inclusão social Como nos ensinou Walter Benjamin, a partir de uma leitura a contrapelo Então, nossos esforços caminharão no sentido de tecer uma leitura dos textos e dos conceitos sociais A contrapelo, ou seja, contra os interesses de quem os produziu Ou, como nos aponta o historiador Carlos Guinsbo Procuraremos ler alguns dos silêncios que são produzidos no debate diversidade cultural e inclusão social À medida que procuramos ler esses silêncios, buscaremos ler aquilo que não está escrito Mas que, de alguma maneira, está abrigado, abriga as dobras desses textos sociais e dessas categorias sociais Digo isso por quê? Digo isso porque os referenciais com os quais eu trabalho Me inspira compreender que os conceitos, ao serem apropriados em nossos estudos Os conceitos, ao serem apropriados em nossas pesquisas À medida que vão iluminar um conjunto de significados, um conjunto de práticas, um conjunto de sentidos Concomitantemente fazem sombra a tantos outros significados, a tantos outros sentidos e a tantas outras práticas Deixando de fora possibilidades de outras leituras Penso que a questão diversidade e inclusão social Podem projetar uma sombra naquilo que é minimizado, que é subtraído, que é reduzido nos cotidianos escolares Diversidade? Inclusão? Bom, quem é considerado o diverso? Quem e como será incluído? Nós poderíamos perguntar, dentro desta problematização Como pensar um currículo a partir da diversidade cultural brasileira? Ou, como promover o acesso de todos à educação brasileira? Ou nós poderíamos indagar quais as culturas e sujeitos Que são silenciados na educação E como esses sujeitos são silenciados ou subalternizados? Ou, como pensar uma educação para todos Respeitando a singularidade de cada um Num país tão multicultural como é o Brasil? Bom, colega Nós podemos, com alguma facilidade Perceber que existe uma importante distinção Entre esses dois blocos de pergunta Cada qual, ao seu modo Vai explicitar algumas relações E esconder outras Vai iluminar determinadas relações Produzindo sombras em outras As perguntas e as formas como elas são feitas Nunca são neutras Portanto, torna-se importante esforços Que aqui nós iremos assumir Em adotar uma leitura contra pelo Numa perspectiva trazida por Walter Benjamin Partimos do pressuposto que Algo é silenciado na educação brasileira Quando examinamos a diversidade cultural Há processos de colonização E de subalternização de vidas e de sujeitos Processos que ora atuam na dimensão epistemológica Ora na dimensão estética Ora na dimensão política Ora na dimensão ideológica Ou na dimensão pedagógica Como sabemos A educação, ela está enredada Ela é tecida em várias dimensões Dentre a multiplicidade de fios A multiplicidade de dimensões Que tecem os cotidianos escolares E a própria educação brasileira Eu destaco alguns Nós temos uma dimensão epistemológica A partir da dimensão epistemológica Nós poderíamos perguntar O que conta como conhecimento Nos universos escolares? Ou Qual conhecimento é validado? Ou Quem valida o conhecimento escolar? Em detrimento de tantos outros conhecimentos Que não tem passagem nos currículos escolares Nos materiais didáticos E nas práticas pedagógicas Nós temos também uma dimensão política A partir dessa dimensão Nós poderíamos perguntar Como esse conhecimento é disponibilizado? Como que esse conhecimento é fomentado? É promovido? É problematizado? Temos uma dimensão bastante importante também Que é a dimensão econômica Quais as relações estabelecidas hoje Entre conhecimento e poder? Temos uma dimensão ideológica Que nos faz refletir Qual cultura é hegemônica nos currículos escolares E a partir de quais ideologias Quais processos de subjetivação Estas culturas se mantêm hegemônicas Nos currículos escolares Temos uma outra dimensão Que é a dimensão técnica A partir da qual nós podemos perguntar Como disponibilizar o conhecimento? Como democratizar o acesso ao conhecimento? Temos uma dimensão estética Que está vinculada à proximidade Ou a não proximidade Entre os conhecimentos curriculares E as biografias de nossos alunos E por fim Eu destaco a dimensão histórica Que é Refletirmos Como as desigualdades Têm sido Mantidas ao longo Da história da educação brasileira Bom A partir desse conjunto De fios Que nós chamamos de dimensões A partir das quais As práticas educativas E a própria educação escolar É tecida A temática Diversidade cultural E inclusão social Nós acreditamos Que de fato Pode abrigar Um novo paradigma Falar em diversidade cultural E inclusão social Pode abrigar Uma nova ética Pode abrigar Uma nova visão de mundo Eu digo Pode abrigar Porque Diversidade cultural E inclusão social Tratam de expressões Com bom trânsito Tanto nos discursos Neoliberais Na perspectiva De oferecer Um tipo de inclusão Que mantenha A subalternização Dos sujeitos Considerados diferentes Mas também Estas expressões Têm um bom trânsito Nos discursos Crítico-progressistas Na perspectiva De assegurar Uma inclusão Que garanta A emancipação Dos sujeitos Independentes De suas matrizes culturais Portanto Colegas Falar de Diversidade cultural Falar de Inclusão social Nos exige Sobretudo Refletir Qual é o paradigma Que sustenta Essas categorias Ou seja Pode haver Um tipo de Diversidade capaz De incluir Para emancipar E um tipo De diversidade Capaz de Incluir Para subalternizar A questão É examinar Se há ou não Deslocamentos Nas posições de poder De acordo De acordo com Estude Hall É um teórico Do campo Dos estudos Culturais Todos nós Somos localizados Em vocábulos Culturais Todos nós Pertencemos A um gênero A uma raça A uma classe A uma etnia Portanto Colega É insuficiente Tratar o sujeito Humano De maneira Genérica Ou abstrata Como muitas Vezes Ocorrem Nos cotidianos Escolares Nos currículos E nas políticas Educacionais Também Tratar o sujeito Como algo Genérico Mas A partir da leitura De Sturth Hall E de outros Autores Nós vamos Compreender Que a localização Cultural Em uma Categoria De gênero Em uma categoria De classe Ou em uma categoria De raça Atribui Aos diferentes Sujeitos Trânsitos Diferentes Nos enunciados Escolares Portanto Como eu já disse É insuficiente Tratar o sujeito Humano De forma Genérica Ou abstrata Faz-se necessário Cada vez mais A especificação Do sujeito De direito Em sua Pecularidade E na sua Particularidade Sem perder De vista A dimensão Da universalidade Na dimensão Da universalidade Somos Espécie humana Somos humanos Na dimensão Na dimensão Da particularidade Cada sujeito Universal Humano Está localizado Em vocábulos Culturais Nessa Mesma linha Nesta perspectiva Nós também concordamos Com Hannah Arendt Quando ela vai dizer Que os direitos humanos Na perspectiva Na perspectiva Tanto da universalidade Quanto da particularidade Os direitos humanos Não são algo dado Mas algo construído Pensar direitos humanos Das mulheres Nos anos 60 É diferente De pensar direitos humanos Hoje No século 21 Pensar direitos Dos povos indígenas No início Do século 20 É diferente De pensar direitos Dos povos indígenas Ou quilombolas Hoje No início Do século 21 Urge Portanto Pensar Uma escola Que esteja Ancorada No respeito E valorização Das diferenças Humanas Livres De processos De hierarquizações Opressões E colonizações Boa aventura De Souza Santos Um sociólogo Português Ele vai nos Ele vai trazer Uma importante Contribuição A esse debate Ao dizer que Temos o direito A ser iguais Quando a nossa Diferença Nos inferioriza E Temos o direito A ser diferentes Quando a nossa Igualdade Nos descaracteriza Daí A necessidade De uma Igualdade Que reconheça As diferenças E de uma Diferença Que não Produza Alimente Ou reproduza As desigualdades Em trabalhos Anteriores Eu Já refleti Que A maneira Hostil Como Muitas vezes Nos relacionamos Na sociedade Contemporânea Resulta Resulta De um conjunto De sentidos E crenças Que constituem A base Do pensamento De cada Grupo social Cada grupo Social Compartilha De uma Determinada Cultura De uma Determinada Cosmovisão De mundo A partir Da qual Cada Grupo Social Ou melhor Cada Sujeito Pertencente A cada Grupo Social Vai Estabelecer Os seus Modos De interagir Com o Outro O seu Modo De ser De estar Perante o Outro E perante Si mesmo E as Comunidades Escolares Compreendendo-as Como um Grupo Social Também São Constituídas Por Subjetividades Por Valores Por Crenças Que Determinam Os currículos E as Práticas Pedagógicas Currículos E práticas Pedagógicas Que estão Articuladas A uma Produção Cultural E a uma Ou a Algumas Cosmovisões De mundo Nilma Gomes Nos Indaga Refletir Que Muito Do que Fomos Educados A ver E Distinguir Como Diferença É Na Realidade Uma Invenção Humana Que Ao longo Do processo Cultural Histórico Foi Tomando Forma E Materialidade No processo Histórico Sobretudo Nos Contextos De Colonização E Dominação Os Grupos Humanos Não Passaram A Hostilizar E Dominar Outros Grupos Simplesmente Pelo Fato De Serem Diferentes Por Diversas Vezes Os Grupos Humanos Tornam O Outro Diferente Para Fazê-lo Inimigo Com Essa Reflexão De Nilma Gomes Eu Poderia Tentar Exemplificar A Partir Do Do Campo Dos Estudos Étnico Raciais E Também Dos Estudos De Gênero Importante Sempre Localizar Situar Que Primeiro Ninguém Nasce Homem Ninguém Nasce Mulher Ninguém Nasce Branco Ninguém Nasce Negro Homens Mulheres Brancos E Negros São Produções Sociais Nós Nascemos Homo Sapiens Sapiens Ponto Masculinos Femininos Ponto Masculino Feminino Espécie Humana É do Campo Biológico É da Biologia Homens Mulheres Brancos E Negros Estão No Campo Da Produção Da Cultura São Invenções Humanas Homens E Mulheres São Produzidos Dentro De Uma Normatividade Que A partir De Tudo Aquilo Que É Dito E A partir Daquilo Que Não É Dito Desde A Primeira Infância Nós Vamos Apresentando Enunciar Que Sugerem O Que É Ser Homem E O Que É Ser Mulher Nós Aprendemos A Ser Homens Aprendemos A Ser Mulher Ser Homem No Brasil É Diferente De Ser Homem No Líbano Por Exemplo Espera Espera Se Posturas As Representações São Diferentes Ser Mulher No Brasil É Igualmente Diferente De Ser Mulher No Líbano Brancos E Negros Também São Produzidos Dentro Desse Conjunto De Enunciados E De Práticas Culturais A Cada Diferença Do Campo Da Biologia Como Por Exemplo Cor De Pele Textura De Cabelo Formato De Lábios A Cultura Atribui Um Sentido E Aí São Produzidos Corpos Brancos E Corpos Negros Na Sociedade A Partir De Uma Normatividade Também E Essas Normatividades Muitas Vezes São Pautadas A Partir Da Cosmo Visão Do Homem Do Homem Branco Do Homem Europeu Né Então É Um Pouco Destas Invenções Que A Nilma Gomes Penso Nos Indaga A Refletir E Por Falar Nessas Nessa Relação De Produção De Sujeitos Sociais É Eu Tenho Refletido Que O O Mundo Social Hegemônico Porque O Ocidente Também Não Não Existe Um Único Mundo Ocidental Mas Existe Uma Maneira De Ocidental Hegemônica Então Esse Mundo Ocidental Hegemônico Ele Está Alicerçado Pautado Em Uma Matriz Binária E Maniqueísta Que Reduz O Mundo Que Reduz Ou Melhor Que Aprisiona As Relações Humanas Muitas Vezes Em Relações De Antagonismos Nós Versus Eles Brancos E Negros Ouvintes E Surdos Homens Mulheres Videntes E Cegos Normais Deficientes Como se Fossem Dois Polos Pautados Numa Essência E Entre Eles Não Houvesse Possibilidade De Vida Humana Esta Visão Maniqueísta Também De Tradição Judaica Cristã Que Opera O Mundo Em Polos Bem Mal Céu Inferno Como se Não Hivesse Mais Nada Entre O Bem E O Mal Outras Possibilidades De Ser E De Estar Esse Mundo Social Que Dicotomiza As Vidas E Traz Uma Visão Maniqueísta De Mundo Tem Acarretado A Destruição De Muitas Formas De Linguagem Formas De Pensamento Sobretudo Aquelas Formas Própias Aos Grupos Sociais Submetidos Ao Regime Da De Colonização Social Colegas Quantas Vezes Nós Na Nossa Trajetória Escolar Na Condição De Aluno E De Aluna E Hoje Na Condição De Professor De Professora Educador Educadora Nós Não Testemunhamos Ou Não Fomos Inclusive Protagonista De Processos De Destruição De Formas De Linguagens De Formas De Pensamento Formas De Matematizar O Mundo Diferentes Quantas Vezes Os Nossos Alunos Trazem Para Escola Linguagens Estéticas Corporeidades Culturas Que por Não serem Validadas Pela Escola São Silenciadas São Subalternizadas Daí a importância Como nós falamos No início De se reconhecer Essa Crítica Epistemológica Essa Dimensão Epistemológica Articulada Ao campo Da Economia Da Ideologia Da Política Da História E Da Estética Para Refletirmos De Qual Diversidade Nós Estamos Falando E De Que Tipo De Inclusão Nós Estamos Falando As Culturas Escolares Elas Estão Inseridas Em Uma Complexa Rede De Significações Constituídas Por Relações Assimétricas De Relações De Gênero De Relações Étnico-raciais De Relações Geracionais E Tantas Outras Relações Por que Eu digo Relações Assimétricas Porque Nestas Ao se Discutir Relações De Gênero Relações Étnico-raciais Relações Geracionais Nós Partimos Da Ideia De Que Um Dos Polos Traz Em si Uma Normatividade Ao se Discutir Relações Étnico-raciais É Comum Na Grande Maioria Das Vezes Discutirmos O que Discutirmos Quem Discutirmos O Sujeito Negro Discutirmos A Cultura Negro Não Se Discutir O Que É Ser Branco Numa Sociedade Racista Não Se Discutir A Identidade Branca Discutir A Identidade Negro Nas Relações Que Trato Das Sexualidades Nós Não Discutimos O Heterossexual Discutir Quem O Homossexual Porque Parte Do Princípio Que Ser Branco É A Norma Instituída Ser Heterossexual É A Norma Instituída Nas Relações De Gênero Muitas Vezes Discutir A Mulher A Condição Da Mulher A Identidade Feminina Muito Pouco Ou Quase Nada Discutir Sobre O Que É Ser Homem No Mundo Machista E Este Silêncio Em Torno Da Banco Da Figura Do Heterossexual Produz Uma Zona De Conforto A Partir Da Qual Esses Sujeitos Operam Relações De Poder Com Instrumentos Mais Poderosos Né Bom Na Escola Então Nós Dialogamos Desde A Infância O Que É Ser Negro O Idoso Sempre A Partir De Interlocutores Brancos Ouvintes Homens Jovens Negros Surdos Idosos E Tantos Outros Considerados Outros Tantos Outros Considerados Diferentes Tantos Outros Considerados Diversos A Partir De Uma Ideia De Diversidade Que Sujeitos Negros Surdos Idosos Gays Mulheres Ao serem Considerados Os Outros Do Cotidiano Escolar Enfrentam Cotidianamente Os Efeitos Perversos Da Discriminação E Do Preconceito Para Sacristã O Currículo Em seu Conteúdo E Nas Formas Através Das Quais Se Nos Apresenta E Se Apresenta Aos Professores E Aos Alunos É Uma Opção Historicamente Configurada Que Se Sedimentou Dentro De Uma Determinada Trama Cultural Política Social E Escolar Está Carregado Portanto De Valores E Pressupostos Que É Preciso Decifrar Importante Destacar Ao lado Desta Fala De Sacristã O Que Nos Diz O Biratã D'Ambrosio Que Há Muito Mais Na Nossa Missão De Educador Do Que Ensinar Logaritmos Reações Físico Químicas Resenhas Literárias Etc Uma Vez Que O Aluno É Mais Importante Que Programas E Conteúdos Bom Dito Isto É Importante Destacar Vamos Aqui Puxar Uma Notinha De Rodapé Para Explicitar Que Nós Não Estamos Falando Aqui De Desmerecer Os Conteúdos Curriculares Nós Não Estamos Propondo Nenhum Tipo De Esvaziamento De Conteúdo Para Deixar De Ensinar Logaritmo Deixar De Ensinar Resenhas Literárias Ou Deixar De Ensinar Reações Físico Químicas Nós Estamos Aqui Destacando Que Ao Lado Destes Conteúdos Que São De Extrema Importância Existe Uma Outra Dimensão No Ato Educativo Que É A Dimensão Dos Sujeitos Escolares Daí Que O Aluno É Mais Importante Que Programas E Conteúdos A Subalternização Do Sujeito Negro Do Sujeito Homossexual Do Sujeito Surdo Etc Nas Culturas Escolares E Portanto Nos Currículos Produzidos Nos Exige O Que Dentre Outras Coisas Nos Exige Problematizar Os Processos Que Fabricam A Ideia De Um Suposto Eu Normal Que Fabrica Uma Suposta Ideia De Normalidade Que Produz Uma Ideia De Normatividade E E Esses Processos De Normalidade Ou De Normatividade Vão Atribuir Normalidade Ao Sujeito Masculino Branco Heterossexual Ouvinte Etc Haja Vista Que Nesses Processos Que São Históricos E Que São Culturais Desigualdades Diferenciar Também São Produzidas Um Processo De Hierarquização A Parte Do Qual Se Produzem Desigualdades Se Produzem Desigualdades Articuladas Às Diferenças Humanas E Essas Desigualdades Muitas Vezes Vai Se Refletir No Tipo De Escola Ou No Tipo De Educação Que É Ofertada E Garantida A Diversos Grupos Sociais É É Importante Nós Trazermos A Nossa Mesa De Conversa Digamos Assim Que Existem Tipos De Escolas Tipos De Processos Educativos Que Se Diferenciam Em Função Do Grupo Social Que Eles Estão Destinados Bom É No Debate Curricular Que Envolve A Produção E A Validação Dos Conhecimentos Destacamos Que A Compreensão Do Mundo É Muito Mais Ou Melhor É Muito Maior E Mais Profundo Do Que A Compreensão Escolar Do Mundo A Cultura Escolar Reduz Uma Multiplicidade De Modos De Ver Modos De Sentir Modos De Estar Em Uma Única Forma De Ver Sentir Estar Uma Multiplicidade De Linguagens Que É Reduzida A Uma Única Linguagem Uma Multiplicidade De Ser De Sentir Que Há Tentativas De Reduzi-la A Uma Única Forma De Ser De Se Relacionar E De Se Colocar Perante O Mundo Perante A Si Perante Ao Outro Esta Redução Esta Simplificação Esta Subtração Dessas Multiplicidades É Característica Dos Regimes Coloniais E Está Marcada Por Uma Cosmovisão Excludente Individualista Sexista Racista Capitalista Eurocêntrica E Judaica Cristã O Colonialismo Subalterniza E Silencia Um Amplo Conjunto De Modos De Ler Modos De Matematizar Modos De Filosofar Modos De Constituírem-se Como Sujeitos Individuais E Coletivos Com Bastante Facilidade Nós Poderemos Retornar Um Pouco A História Da Formação Do Estado Na Ação Brasileira Para Compreender Como Que Foram Tratadas Os Modos De Vida Das Populações Indígenas Muitas Vezes Subalternizadas Silenciadas E Muitas Vezes Até Destruídas A Partir Da Morte Física E Da Morte Epistemológica Isso Que Nós Chamamos De Epistemicídio Então O Colonialismo Traz Consigo Um Epistemicídio Que Vai Produzir Silenciamentos Mortes De Culturas Mortes De Saberes A Medida Que A Cultura Escolar Busca Um Determinado Tipo De Homogeneização Notinho De Rodapé Novamente É Quase Que Um Processo De Assepsia Gomes Nos Não Será Suficiente Incluir As Crianças Com Deficiência Na Escola Regular Comum Se Também Não Realizarmos Um Processo De Reeducação Do Olhar E Das Práticas Afim De Superar Os Estereótipos Que Pairam Sobre Esses Sujeitos Sobre Suas Histórias Suas Potencialidades E Vivências Nesse Cenário Algumas Indagações Podem Ser Feitas E Continuamos Com Nilma Gomes Ao Sugerir Que Ao Analisarmos O Cotidiano Da Escola Qual É O Lugar O Ocupado Pela Diversidade Ela Figura Como Tema Que Transversaliza O Currículo Faz Parte Do Seu Núcleo Comum Ou Encontra Espaço Somente Na Parte Diversificada Podemos Indagar Que Histórias As Narrativas Do Currículo Têm Contado Sobre As Relações Raciais Os Movimentos Do Campo O Movimento Indígena O Movimento Das Pessoas Com Deficiência A Luta Dos Povos Da Floresta A Trajetória Dos Jovens Da Periferia As Vivências Da Infância Principalmente A Popular E A Luta Das Mulheres São Narrativas Que Fixam Os Sujeitos E Os Movimentos Sociais Em Noções Estereotipadas Ou Realizam Realizam Interpretação Emancipatória Dessas Lutas E Grupos Sociais Que Grupos Sociais Têm O Poder De Se Representar E Quais Podem Apenas Ser Representados Nos Currículos E Nilma Gomes Continua Que Grupos Sociais E Étnico Raciais Têm Sido Historicamente Representados De Forma Estereotipada E Distorcida Sim Eu Acredito Que Nós Concordamos Que Nós Estamos Mudando Nós Estamos Avançando Existem Mudanças Nas Escolas Brasileiras Mas Todavia Como nos Diz Carlos Esclia As Mudanças Têm Sido Então Quase Sempre A Burocratização Do Outro Sua Inclusão Curricular E Assim A Sua Banalização Seu Único Dia No Calendário Seu Folclore Seu Detalhado Exotismo Então Esclia Ele Vem Corroborar Com Nilma Gomes Ao Problematizar Qual É O Lugar O O O O O O O O Lugar O O O Banalizando Folclorizando Talve E Esse Tem Esse O Nosso Esforço Ao Planejar Essa Disciplina mas talvez o debate central que nós estamos tentando estabelecer na disciplina inclusão e diversidade cultural na educação profissional e tecnológica esteja nos convidando a problematizar aquilo que foi construído como um regime de verdade pois muitas vezes a verdade escolar não passa de uma retórica ouçamos o que diz esclia e souza abre aspas aproximar-se da surdez a partir desta mírate nos leva a problematizar o significado da normalidade ouvinte em outras palavras nos leva a inverter o problema em vez de se entender a surdez como uma exclusão e um isolamento no mundo do silêncio defini-la como uma experiência visual em vez de submeter aos surdos a uma etiqueta de deficientes da linguagem compreendê-los como formando parte de uma minoria linguística em vez de afirmar que são deficientes dizer que estão localizados e são produzidos no discurso da deficiência e continua esclia e souza dar lugar às narrações surdas sobre surdez constitui desta forma um processo de desolventização bom, na escola, por exemplo, o negro, o homossexual e o surdo sob o julgo exclusivo dos referenciais culturais respectivamente do branco, do heterossexual e do ouvinte são acolhidos e hospedados a partir de critérios que impõem uma única maneira válida de ser e estar todos são acolhidos neste tipo de escola e passam a ser compreendidos a partir da lógica universalizada do homem branco, heterossexual, etc. Nós poderíamos aumentar esta lista com as várias categorias de normatividade com as quais nós convivemos nesta hospedagem ocorre como que eu poderia dizer nesta hospedagem melhor dizendo esta hospedagem subtrai destes sujeitos os seus múltiplos modos de vida e culturas substituindo por um modelo monocultural trata de um tipo de inclusão da diversidade que diz ao outro está mal ser o que é está mal ser índio ser surdo ser mulher ser negro ser menino de rua ser jovem etc. Esse modelo de inclusão é incompleto é inacabado é ineficiente pois para incluir esse tipo de escola nega ao outro a sua linguagem nega ao outro a sua visão de mundo nega ao outro a sua cultura seu principal efeito está em subalternizar e silenciar vidas identidades culturais memórias e por fim muitas vezes o ato de educar se confunde com o ato de colonizar neste tipo de educação escolar que inclui excluindo a cultura do colonizador desorganiza e reorganiza a cultura do colonizado no sentido de cercar e aprisionar o colonizado dentro da sua forma cultural segundo Sartre o objetivo do colonizador é transformar a sua cultura como cultura universal e portanto a cultura para todos só que ao disponibilizar a sua cultura visa destituir o colonizado de emancipação e infelizmente colega é preciso destacar que muitas escolas têm exercido este papel de colonização de espaço de colonização do outro de destituir o outro de identidade de destituir do outro de processo de emancipação cultural social e política precisamos ter cada vez mais ousadia e coragem para afirmar este modelo de escola não nos interessa ou dito de outra maneira este tipo de escola que salvo engano está presente de maneira bastante significativa no cenário educacional brasileiro e espírito santense este tipo de escola deseja dialogar com todos a partir de uma única matriz cultural trata de um modelo de escola que celebra a diferença sem fazer diferença alguma nessa perspectiva o outro é preservado por meio de um olhar curioso de um olhar que vê o outro como algo exótico como um fetiche celebra-se o outro desde que o outro permaneça no lugar que lhe foi designado um lugar de como nos diz Stuart Hall um lugar de vitrine estática e misteriosa assim a diversidade é desejada abre aspas sem qualquer necessidade de redistribuição de poder e de recursos fecha aspas essa citação é de Stuart Hall todavia colega o outro não é de todo retirado do currículo sua existência subalternizada e periférica é necessária para a manutenção dos referenciais hegemônicos nos arcabouços destas ideologias e aí nós vamos resgatar o que falamos no início um dos fios que tecem a educação é a dimensão ideológica então nos arcabouços destas ideologias o colonizador produz significados daquilo que ele não é ou melhor daquilo que ele não deseja ser pois ao falar do outro ao falar do deficiente ao falar do índio de uma maneira estereotipada de uma maneira empobrecida de uma maneira distorcida o colonizador fala de si mesmo capazes e incapazes são produzidos na mesma farsa ideológica do colonialismo escolar neste cenário grupos e movimentos sociais identitários se organizam em resposta ao ataque que lhes são aplicados bom nesta perspectiva Nilma Gomes nos diz a luta travada em torno da educação do campo indígena do negro das comunidades remanescentes de quilombos das pessoas com deficiência tem desencadeado mudanças na legislação e na política educacional revisão de propostas curriculares e dos processos de formação de professores fecha aspas colega as reflexões até que trazidas por esta videoaula objetiva fomentar reflexões deslocamentos comprometidos com a definição de outras estratégias capazes de romper com o colonialismo escolar responsável ao lado de outros mecanismos e processos por tornar muitas vezes a educação e a sociedade mais ampla um espaço tempo carente de outros modos de ver sentir e estar na vida precisamos ter coragem para interrogar a cultura colonial que ainda opera muitas instituições e sistema de ensino brasileiros fazendo com que bens e serviços educacionais para grande parte da população brasileira sejam precários ou inexistentes precisamos por fim interrogar o que estamos silenciando em nossas práticas escolares contra os povos indígenas contra a população negra contra os jovens e adultos contra as pessoas deficientes etc com a oferta de uma cultura escolar bastante articulada a algumas matrizes coloniais uma oferta desse tipo de educação cada vez maior para os brasileiros e finalizo esse nosso diálogo em formato de videoaula nos convidando a refletir o que já nos disse Paulo Freire na epígrafe desta videoaula não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que por não poder ser neutra minha prática exige de mim uma definição uma tomada de posição decisão ruptura exige de mim que escolha entre isto e aquilo por fim gostaria de finalizar esta videoaula apresentando a vocês uma das nossas inspirações estéticas que é uma citação de um pensamento de Nelson Mandela Mandela nos anos 90 nos disse ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele por sua origem ou ainda por sua religião para odiar as pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar podem ser ensinadas a amar então é com essa inspiração ética que eu convido cada um cada uma de vocês a problematizarmos os currículos escolares os enunciados das práticas pedagógicas na perspectiva de que ninguém nasce preconceituoso ninguém nasce machista ninguém nasce sexista ninguém nasce racista as pessoas as pessoas tornam-se machistas racistas preconceituosos a partir do processo de socialização que muitos chamam de educação então se nós podemos aprender isso nós podemos aprender outras coisas bom agradeço a escuta colaborativa de vocês agradeço essa oportunidade de estar dialogando mais uma vez com cada um de vocês e despeço cordialmente com um caloroso axé e espero que nós possamos continuar esse diálogo não mais no formato de videoaula mas utilizando os nossos fóruns os nossos espaços no ambiente do AVA para continuarmos as nossas reflexões questões perguntas sempre lembrando fique muita vontade para postar as dúvidas postarem as discordâncias não só as concordâncias porque esse espaço é um espaço de construção coletivo e sejam muito bem vindos obrigado tchau